Todos os dias, a partir do meio-dia e cinco, eu te espero aqui na TV Bom Dia. Ao vivo, a gente traz as principais informações de Erechim e também da região do Alto Uruguai. Te liga no Minuto Bom Dia, é de segunda a sexta-feira, ao meio-dia e cinco, só aqui na TV Bom Dia. E aí